A educação adventista possui alvos muito mais elevados do que apenas transmitir conhecimento para este mundo. O objetivo é o desenvolvimento completo dos alunos, em seus aspectos físico, mental e espiritual. E é por isso que a educação adventista está completamente envolvida no programa evangelístico da Igreja. De 22 a 29 de novembro, toda a equipe do Departamento de Educação estará envolvida com o evangelismo público de colheita. Convido-o a se envolver neste importante projeto, permitindo que Deus o use poderosamente.